Esse projeto também trabalha para cobrar a dívida de grandes devedores. Uma narrativa foi estabelecida nos últimos dois anos de que se a dívida fosse cobrada na sua integralidade, não haveria necessidade de se fazer uma reforma previdenciária. Ledo engano. A dívida hoje beira 500 bilhões de reais. É uma quantia superlativa, mas um terço dessa dívida é impagável. Ela é devida por empresas que já quebraram, já faliram e não tem como ressarcir o horário público. Os exemplos mais famosos são as grandes companhias aéreas, como a VASP, a Varig e a Transbrasil. Então, é uma dívida incobrável e uma dívida impagável. Um outro terço que remanesce é um terço que já está ajuizado e a recuperação, ela se dá na ordem de 6 a 7 bilhões de reais por ano. E o terço que finaliza a composição dessa dívida é o terço que está em fase de negociação ou de ajuizamento. E o governo entregou, no dia 20 de março, ao Congresso Nacional, um projeto que fortalece a ação da Procuradura-Geral da Fazenda Nacional para cobrar dívida de grandes devedores acima de 15 milhões de reais com um perfil de reincidência, o que nós denominamos de devedores cutumazes, que se utilizava, inclusive, do refis para rolar essa dívida indefinidamente. A PEC acaba com o refis, só permite, no máximo, 60 meses. A PEC combate a questão da visibilidade e da transparência que era criticada retirando a DRU da Seguridade. A PEC separa o que é assistência do que é previdência para ficar nítido para o conjunto da sociedade, qual é o custo do nosso pacto civilizatório de ajudar aqueles que não têm condição laboral para se manterem de forma produtiva no mercado de trabalho, tanto os deficientes como os idosos. A PEC combate, sim, privilégios. E combate privilégios de tal forma que as corporações têm percorrido os gabinetes dos deputados e senadores, pedindo a eles que combatam a PEC como um todo, mas não os seus privilégios. Eles falam a respeito do BPC, do Rural, e esquecem que o impacto que é dado ao servidor público, não porque ele é um criminoso, não, longe de mim, são profissionais bem ajustados, são profissionais coerentes, decentes, que têm grande qualidade, mas no país em que nós nos encontramos, nós não podemos ter a situação em que se encontra o nosso sistema previdenciário. Então, sobre eles, o peso do projeto incide em 14 vezes maior do que sobre o regime geral. 14 vezes mais sobre o regime próprio do que o regime geral. Então, quem diz que a PEC não combate privilégios ou não leu o projeto de lei ou precisa ser esclarecido, 14 vezes mais no regime próprio sobre o regime geral. Ah, porque um é 700 bilhões e o outro é 200. Um tem 71 milhões de prováveis beneficiários, o outro tem 1 milhão e 400 mil. Vamos se lembrar da regra da proporcionalidade. Essa ainda não caiu em desuso. Na questão, por exemplo, para exemplificar o que eu estou falando, das alíquotas, que aqui alguém comentou que acima de 40 mil, 22% pode ser considerado um confisco. Quem ganha acima do teto do Supremo Tribunal Federal, afronta a Constituição e afronta o Estado brasileiro. Quem ganha mais de 39 mil reais num país como o nosso e de desigualdades e dificuldades em função de ações judiciais, na verdade, é um escárnio com a população brasileira. E, por isso, nós colocamos uma alíquota de 22%, sim, de forma progressiva, para deixar claro que quem está na base da pirâmide e que pagava 8%, por exemplo, um salário mínimo, vai ter uma redução. Pagava R$ 79,84, vai passar a pagar R$ 74,85. Mas um salário médio de R$ 23 mil, que era R$ 2.530, vai passar para R$ 3.505. Vou aumentar de R$ 11 para R$ 15.24, porque nós dissemos desde o início que todos são convocados, que todos vão participar. Agora, quem tem mais participa com mais, quem tem menos participa com menos, como deve ser numa sociedade que tem solidariedade entre as pessoas. uma questão que considero importante, essencial e que gostaria de falar aqui nesse momento. Quando fomos convidados na Comissão de Seguridade da Câmara para falar a respeito do tema, eu acho que há 15 dias atrás, o principal mote das pessoas que nos abordaram era falar que a reforma do sistema previdenciário que era proposta não era ideal. E mesmo aqueles que são deputados de oposição, aqui nessa Câmara, e que têm uma posição diferente, reconhecem a necessidade de fazer essa reforma, de reestruturar o sistema previdenciário. Mas alguns deles disseram, olha, nós temos um projeto diferente. Esse é o momento. É o momento de confrontarmos os projetos, de verificarmos que tipo de sugestão, que tipo de contribuição poderá ser dada ao Estado brasileiro. Porque quando nós apresentamos o projeto, nós imaginamos e afirmamos de que essa é a principal pressão que o sistema, que as finanças públicas sofrem e que gera um círculo vicioso dentro do processo de contas públicas. Porque na hora em que ele é pressionado, que a Previdência e a Assistência é pressionada, lembrem-se, o governo há seis anos vai ao mercado buscar dinheiro emprestado. Seis anos. Não foi hoje, não. E nesses seis anos, quando se aumenta o serviço da dívida, se diminui a capacidade discricionária do governo para investir naquilo que é importante para o conjunto da sociedade. Nós temos que quebrar isso. E não é só um problema do governo federal, é um problema dos Estados brasileiros, é um problema dos municípios brasileiros. E muitos deles já tomaram iniciativas nesse mesmo sentido. Na década de 40, a expectativa de vida era pouco mais de 40 anos. Nós estamos com a expectativa de vida se aproximando de 78, 79 anos. Não é possível as pessoas se aposentarem, me desculpe, com 44, 45 anos de idade. Não é possível. Não é possível porque o Estado brasileiro não suporta essa situação. Não é possível porque quem paga essa situação é o conjunto da sociedade, abrindo mão de saúde, de educação, de serviços sociais, para quem não pode, para quem não tem. Lembrem-se que esse é um país em que 53% da população brasileira já se aposenta no regime geral, por idade e não por contribuição, aos 65 anos e meio, no caso dos homens, aos 61 anos e meio, no caso das mulheres. Quem se aposenta com 55 anos no Brasil são os mais ricos, são aqueles que são mais bem aquinhoados. Eu estou falando de um salário mínimo, que é 66% dos aposentados no regime geral, de 30 milhões. Eu estou falando de dois salários mínimos, que são 83% nos 30 milhões. Vamos abrir os olhos, vamos prestar atenção no Brasil, vamos deixar de defender o próprio umbigo, vamos ter coragem de abrir mão dos nossos privilégios, vamos olhar para os nossos filhos, vamos olhar para o Brasil como um todo e não para determinadas classes ou categorias. Esse debate é importante para desmascarar o que se diz como narrativa. Esse debate é essencial para as pessoas entenderem que quando se fala aqui, quem vem a esse Congresso Nacional, via de regra, são as corporações organizadas, porque os pobres não têm como pagar passagem de avião para percorrer gabinete de deputado e senador. Eles estão nos lugares em que vivem desassistidos, não têm representação. Aqui estão as corporações representadas. Mas é bom que seja assim. É próprio da democracia. Na hora em que se fala em expectativa de vida, se confunde de forma deliberada com sobrevida. Quando se diz, por exemplo, que no Nordeste se vive menos, é verdade. Mas na expectativa de vida, na área previdenciária, o que nos interessa é a sobrevida, que é igual em qualquer lugar do país. A variação é muito pequena e esse dado tem que ser levado em consideração. O que nós queremos é que haja justiça no projeto, é que haja impacto fiscal, é que as pessoas e os seus privilégios, aqueles que têm um pouco mais, possam contribuir para aqueles que têm um pouco menos. O que nos interessa é a equidade, que todos participem. O que nos interessa é combater a dívida dos grandes devedores e permitir que haja negociação com os pequenos. O que nos interessa é evitar a fraude, para quem tem direito realmente ter assegurado o seu direito. Aqueles que não têm e que fraudam o sistema sejam impedidos de fazê-lo, porque prejudicam o conjunto da sociedade. O que nos interessa é esclarecer aos aposentados, que já estão aposentados, que o seu direito será resguardado se o Estado tiver liquidez, tiver capacidade de honrar os seus compromissos. E quando eu falo Estado, falo de país, falo de Estados nacionais e falo de municípios. E basta olhar em redor, basta abrir os olhos, basta escutar o clamor da população que está desassistida nos Estados subnacionais. Essa é uma situação que é inquestionável.